Eu tava aqui pensando né, cadê meu like? Isso não é ideia não, isso não é bagulho que o cara faça não, irmão, ouço Rapaziada, hoje eu vou fazer uma coisa muito louca, uma coisa que ninguém nunca viu, eu acho Hoje eu vou fazer um racha valendo um carro, só que não é qualquer carro, quer dizer É, no caso, vai ser um carro, só que vai ser contra youtubers, rapaziada Vai ser um negócio muito louco aqui, ó, e eu tô aqui com o patrão, ele é um youtuber aqui também Inclusive o canal dele tá na descrição, manda um salve aí, patrão, fala comigo O canal dele tá na descrição, ele também traz conteúdo de Kparking, não é tão focado em Kparking, mas também traz Então chega lá, escreve lá no canal do cara, tamo junto e bora pro show de bolicha aqui, que vai ser a nossa rachinha Será, meu, será? Não Rapaziada, as regras vão ser o seguinte, vai ser melhor de 3, aí, é, vai ser melhor de 3 E se por acaso eu ganhar 2, e aí, se eu ganhar 2 em seguida, aí no caso eu já ganhei o carro, né E se ele ganhar 2 em seguida, ele também ganhou, ou se ganhar 1 em 1, aí tem a última desempate Então vai ser assim um negócio bem simples mesmo, que vença o melhor, e a gente tá tudo com um carro japonêsinho aqui Então vai ser show de bola aqui agora o negócio Aí vai ser topado aqui, ó Eu não sou muito pra fazer racha não, inclusive esse meu carro aqui é fraco, vamos ver se eu não vou perder ele Espero que não perca R32 vs R34, vamos lá Eu ainda tô no manualzão aqui, aí que eu me lesquei tudo Ah, comecei errado Porcaria Acho que essa aqui eu vou ganhar de primeiro, hein Vou até puxar um pouco mais aqui Passar a terceira É, até que meu carro não tá muito fraquinho não Acho que o dele tá muito fraco mesmo Tá muito fraco Nossa, vai começar errado mesmo Ó, no caso então eu já ganhei essa primeira aqui, né Porque agora Agora ele não tem nem mais como ele chegar perto de mim Meu carro já, meu jogo tá travando, meu celular tá quente, velho Aqui, ó Boa Ganhei a primeira São melhor de três aqui, né Então, patrão, é bom você trocar o seu carrinho aí Porque, pelo jeito Ah, agora de novo Então, rapaziada, segunda rodada aqui Tá aqui Eu ganhei a primeira já, né Então se eu ganhar essa aqui eu já levo o carro já de graça pra casa E é um negócio bem simples assim, ó É tipo Eu vou apostar esse carro que eu tô fazendo racha aqui Que é o meu mais bonito no caso E o meu mais fraco também, né Que eu tenho um carro mais forte Só que como eu vi que o carro dele também não é tão forte Aí vai ser um negócio justo Tipo São dois carros japonês Competindo contra É Cada um competindo com um carro japonês Só que esse aqui é A versão mais antiga Que ele é mais nova É o 32 e o 34 Então bora lá Que vença o melhor de novo E vamos lá Vamos ver se eu ganho essa daqui Se eu levo um carrinho pra casa Vai ser tipo o meu troféu Vamos lá Acelera carro Passar a segunda aqui É, não tem jeito Acho que o carro dele tá muito fraquinho Muito mal tunado também Não tem condição Eu vou ganhar aquele carro ali É É, já era Ganhei Eita Passei a marcha errada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Calma Calma Ai, 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 ai Passei a marcha errada Não Não Não, não, não Não, não Não, não Não, velho Eu jogo ainda Eu jogo ainda pra roubar Meu carro bateu no carro que tava estacionado Então, rapaziada Então, rapaziada Chegamos a terceira rodada aqui Eu não posso perder de jeito nenhum aqui Agora vai ser O talo do talo Por causa de um errinho Eu perdi outra Corrida ali Eu não posso perder essa aqui Senão eu vou perder o meu carro aqui Que vocês tanto gostam, né Que foi o que eu demorei duas horas e meia plotando E eu vou correr Como tudo agora, rapaziada Não vai passar uma filipa de vento Vambora Vambora, vambora, vambora Aqui eu já vou sair trocando de marcha aqui Eu não quero nem ideia Aqui, ó Se eu sair Meu carro tem uma saída melhor Então Vamos carro Só eu não errar a marcha Meu carro tem uma saída melhor Então essa aqui eu acho que tá no papo Boa, rapaziada Essa aqui tá no papo Ai, eu não quero perder o meu carro não, rapaziada Vamos acelerar tudo aqui Que tem pra acelerar Não deixar nem ele chegar perto Trezentos quilômetros Pronto Ganhamos, rapaziada Ganhamos o carrinho Boa Ai, eu mandei pra ir Pegou? Aham, vou pegar esse carro Ganhamos o carrinho já, rapaziada E vai ficar como troféu, né Então o próximo carro Já tá ligado, né O próximo YouTube que vier contra mim Vai perder o carro Eu não falo nada Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E fui